A CIDADE NO BRASIL 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 Se acabar pra mim, eu vou te dar Agora eu vou te fazer de casa É a sua vincente E agora sabe se eu vou te dar Mas o rolo não é roda É a sua exigência de joias e novinha E a sua irmã que não falta um tempo na moda Sei que você é possível Me faz a briga só o fodeu Me faz a briga só o fodeu Me faz a briga só o fodeu E aí? E aí? Me faz a briga só o fodeu 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 E as tetas envolviam os altos rostos da palha Tempos de amor e de leal E a família não poderá fazer as minhas razões E aí, e aí E a voz que não foi embora e já vai gostar de novo E aí, e aí E a chave ela passa e a barra ela tem E aí, vem que vem E aí, é lá, Marco Acorda esse meu fio Pode tentar o meu sucesso Tá, Marco? Eu quero ver em geral, dançar, vai só você aqui, me viu? Mãe o que é? Mãe, me preocupa Deixa o tempo em cima, viu? A windu, brinquedo, brinquedo, brinquedo É a fena do que ama meu porra Minha fena do que ama meu porra Mas não me acarreu, eu já acho que é o lugarzinho Ei! Fica aí, vai ver, vai, vai, não Fica aí, vai, 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 vai Bimido, 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 bimido Ramos de mamão, bimido, 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 bimido Bimido, bimido, ramos de jovem, bimido Basta com a natureza, eu acabo de me casar Vai, 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 vai A gente vai ver que o trabalhismo faz a brincadeira peça nem a gente vai mexer Semb�angues de Fábio Muita coisa, bem mais Bande-ba-ba-de-ba-do Eu dou o premiers e corta, vi 물로 Muita coisa , porus Eu acho B Хорошо B Eu acho BANOS Se não se faz Ziriguindu, 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 ziriguindu Quero ver a ex-sordeira batendo no meu rio Aí! Alguém tem ligado a música? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que isso não faz! É desisto a mim! É desisto a mim! Seja a fila da minha deusa na via Eu não me engano, não me moro em ofício Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não! Eu quero escorrer meus amigas ou não! Obrigado! 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 Eu não sei o que era só para o dia sucesso no quero A mulher lá vai desligar, volando até o chão E por um lado na taga do meu deslizão Elanjo e o YouTube é o tiro em sua voz Aliás, 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 aqui nos dá Ronal, aliás, 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 aqui nos dá Ronal, 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 Ronal Aliás, 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 né, nos dá Aligardão! 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 Aligardão, aligardão! Lutão, aligardão! Olhem os morguinhos, abadu Olha aqui lá e valeu, a vida virou sensação O foggy na roca doé, tu és o maridão O futuro, o café do enganado é sem a mão Eu tô me importando, é tudo alegado, não Aligado, 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 aligado Aligado, 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 aligado Aligado, 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 aligado Aligado, 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 aligado Aligado, 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 aligado Aligado, 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 aligado Aligado, 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 aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, 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 aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, aligado, aligado Aligado, aligado, aligado calarino calarino a recto com E aí, eu me ensino a prazer nada, a mentir a beleza, que é pra mim E o meu óleo é preparado, já deixou tudo sim, que é maluco, viu? E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E a hora da papai, que vai ter certinha Pois embora, sua pica, eu moro aí, tudo, a tarde em casa Mas ela é prática, que vai ter certinha Pois embora, sua pica, eu moro aí, tudo, a tarde em casa Mas ela é prática, que vai ter certinha E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aí, já que o meu óleo é rir, vai acordar o dor, eu tô no espaço aberto E aqui é o meu, aqui é a minha, vai lá pra cá, pessoal Agora o dia é só pra pagar hoje, eu vi vai lá pra cá, viu? Eu vou vir o dia só pra pagar hoje, aqui é só pra pagar hoje Hoje eu vi vai lá pra cá Só vai parar, mano, vai lá pra cá Só pra pagar hoje, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Vai lá, Arthur! Aí! Essa música nova que é minha, meu Deus, chega o meu outro Ele vai assim, ó Maloquei-o, vocês vão ser também, tá bom? Vai lá, Arthur! Tá pra cor! HAH, AFA, APAA, APAA, APAA possibilito ser com seus movimentos Não sei, eu dou o dinheiro, eu dou confiante Maroqueiro Fica de violão Maroqueiro Vira o meu corpo E eu te abastei Maroqueiro Não me dá boca Fica de violão E ninguém no meu corpo É só para descer A idade me dá filhada Fica de violão Me dá uma escala Vira do seu trabalho Inelotado Marqueiro 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 Mariqueiro Me dá uma escala Marqueiro 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 E aí A cara, a cara, a cara, a cara, a cara, o nosso desafio dos lábios caminhando A cara, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara e a cara, a cara, a cara, a cara... Esqueci, mano, esqueci de mandar, viu, cando... Tô com dinheiro, eu tô na borda, até a ex, me quer de bota Tô com dinheiro, eu tô na borda, eu tô na borda Eu tô na sogra, a negócio, até meu ex, me quer de bota Tô com dinheiro, eu tô na borda, até seu rei E, gostou de dinheiro, vestido é bota, até que eu não Tá certo, eu tô na borda, eu tô na borda, eu tô na borda Aí, calma tudo Eu te calma aí, meu segundo Beleza Vai lá lado Por quê? É mesmo? Só quem tá sorteando na borda, por favor, quem tá sorteando Quem não é igual, quem não é igual quem tá sorteando Aqui, quem tá fazendo parteira, eu tô na borda Tô na borda, tô na borda, tô na borda 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 Vamos morar em nós e não é foda Lúcio, tira aí E na cima da pique E vai falar do bom barco E em caudinho pra cá E vou curar a seleção A segunda hora Apesar A guardar E na vida é a corda A ceja confia O salão E essa loucura E o que vem com as pessoas E o sol é de calvinha 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 E a sua E o sol é de calvinha E o sol é de calvinha E o sol é de calvinha E a sua E a sua E o sol é de calvinha 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 A pinhante é linda, a pinhante é sempre de jacuasar Vem de galagem, abriga nas ruas, depois é rio Vem de galagem, abriga na reina, abriga na reina A treza, a paixão, a pinhante, a roguer A serra e vinhante, força a olhar, rapaz Agora a vinhante é o dia Não é de caldinha, não é de caldinha Eu quero o fim Não é de caldinha, foi troca de caldinha, troca E na cena é na seguinte uma rola com a locação E me conto e vou pra mim, me botou na seleção A segunda hora é fácil, na tensão, vai Corta e me ame, abriga na reina, abriga nas ruas Óbvio, 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 óbvio Eu vou me agarro, não posso ir na condição Troca de malhinha, foi troca de malhinha Ar porque eu não vou ir naFrank Só me agarrou, não posso ir naquela Demonstriação Despertar Sal soap 88 Ela Mantra Na